Meu nenezinho, dorme em paz Com o carinho que a mamãe faz Papai do céu iluminou Nosso lar com a luz das estrelas E anjos de guarda Guardam meu neném De tudo mal Meu nenezinho, dorme em paz Com o carinho que o papai faz Mamãe do céu iluminou Nosso lar com a luz das estrelas E anjos de guarda Guardam meu neném De tudo mal Música Música Música